Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sil, gratidão, já somos 100. Faltam só 900 para mil, mas estamos no caminho. E eu agradeço a você que está sempre aqui assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Isso não custa nada para você, mas é muito importante para o nosso trabalho. É tudo, tá? E é de graça para você. Hoje eu vou abrir o baú de novo. Câmera lenta. Câmera lenta. Era uma vez, uma manhã de domingo de carnaval. O ano era 1974 ou 1975. Eu só não tenho certeza se foi 1974 ou 1975. Mas eu lembro bem do episódio, eu lembro dos personagens, minha mãe lembrava, minha afinada tia lembrava, antes do Alzheimer, claro. E eu tenho dois amigos que lembram dessa história. Só que parece que só nós lembramos. O resto da cidade, assim, deu um branco. Esqueceu. Acho que jogaram água sanitária na lembrança. Ou fazem a egípcia, porque não lembram. Sim, eu nunca ouvi falar nisso. Ai, que pena que naquele tempo... Câmeras dependiam de ter filme. E nem sempre a minha tinha, né? Então, tá. Hoje em dia, com o celular na mão, dava para fotografar, para gravar. Dava até para fazer um longa. Enfim, domingo de carnaval. É claro, no sábado já teve a primeira noite de carnaval. O primeiro baile. E tinha o baile no recreativo e baile no venâncio. Mas o point era o venâncio. E foram meninos do venâncio. No Largo da Matriz, que se chama a Praça Marechal Deodoro. Ai, eu nunca sei o nome daquela praça. Duque de Caxias. Marechal Deodoro é o Largo dos Amores e Rui Barbosa é o Rosário. Então, lá, na Praça Duque de Caxias, tem um coreto. Tem a Catedral, aquela igreja que eu sempre faço vídeo, que eles chamavam de Matriz. E na década de 50, um prefeito daqui da cidade, o Dr. Ciro Albuquerque, ele plantou um pinus heliote. E esse pinus heliote, ele é protegido por lei. Eu não sei se é verdade ou não, mas reza a lenda que ele é o maior pinus heliote plantado em praça no Brasil. Os recordes daqui de Pedra Seca são meio estranhos, né? Mas essa história do baú é bem Pedra Seca mesmo. No dia seguinte, tal sacristão, desesperado, indo na casa de avô, de pai, dos rapazes em questão. Por quê? Eles escalaram o pinheiro. Naquele tempo, ele tinha os galhos mais baixos, tanto que depois o prefeito até mandou tirar os galhos mais baixos. Tem lá cicatrizes até hoje. Eles subiram. E quem diz que eles conseguiam descer? junta a cana com lança-perfume, que naquele tempo era... e talvez um verde, porque eles não eram de usar coisa mais pesada, não. E a situação foi o seguinte. Eles lá em cima do pinheiro, chorando de dar risada, mas assim, risos histéricos e não conseguiam descer. Naquele tempo não tinha bombeiro aqui na cidade. O bombeiro voluntário veio uns anos depois. Eu sei que tiveram que achar escada de pedreiro daquelas grandona e emendar e pegar andane para tirar os guris de cima dessa árvore. Pensa a cena. E um deles era filho de político, o outro era neto de político. Eu não posso nem sonhar em citar nomes, porque hoje eles são tudo gente importante, sabe? É tudo autoridade. E vai que eles inventam de vir com processos. Então, chá quieto. Não cito nomes. Quem conhece a história, conhece, sabe quem foi. Mas, enfim, os famosos rapazes. Seis. É bem que nem eu. Éramos seis. Em cima do... Empuleirados no pinheiro, chorando de dar risada. E eles não atinavam. Eles não conseguiam descer de lá. E a bronca, né? É lógico que eles ficaram de castigo o resto do carnaval, né? Ninguém mais foi para o carnaval. Mas foi engraçado. E essa é o mais uma das histórias do baú. que também poderia ser uma manchete de Pedra Seca News. Faz tempo que eu não faço, né? Hoje o tempo está fechado em Pedra Seca. Bem fechado. Está pedra molhada. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente o carinho e o apoio de vocês aqui no canal. Já somos 100. Beijos. Gratidão. E não se esqueça. Curta. Compartilhe. Se inscreva. Comente. E se cuide. Se cuide. Nós ainda estamos vivendo lutando contra um inimigo oculto que nós não conhecemos. Se você tiver que sair, use máscara. Se cuida.